Deus me disse que vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. E o povo vai saber, a partir de hoje, quem é quem. Eu dormi. E eu me lembro que Deus dizia, diversas vezes, que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Mas não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Isso é a Bíblia. Que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Quem é o homem? Por mais famoso que esse homem seja, o mais respeitado, o considerado, quem é o homem? Não é nada. Então Deus cumpriu fielmente que Deus iria marcar um encontro com Bolsonaro se ele não ouvisse Deus. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo brasileiro. A Bíblia diz em Salmos 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. As falas polêmicas do pastor Silas Malafaia contra Jair Bolsonaro foi mais um cumprimento do que Deus mostrou ao apóstolo Reginaldo Rolim há cerca de dois meses, que um espírito de traição se levantaria no Brasil. Uma grande inimizade entre líderes dentro da direita iria sacudir esta nação. E assim aconteceu. O apóstolo, na live do dia 10 de outubro, alertou a nação brasileira e afirmou que tudo isso foi a permissão de Deus. Confira cortes da live do dia 10 de outubro do apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Deus me disse que vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo e o povo vai saber a partir de hoje quem é quem. Eu dormi. Fui dormir três horas da manhã, acordei onze e meia mais ou menos. E já encontrei o meu celular com todas aquelas coisas, aquela fala abominável. Eu abomino aquela fala. Eu abomino. É uma traição muito grande. E vocês se lembram que Deus diz assim, eu vou colocar um espírito de traição. Quem se lembra que Deus disse que ia colocar um espírito de traição dois meses antes? Quem se lembra? De que eu coloquei um espírito de traição. Verdadeiramente, Deus marcou o encontro com Jair Messias Bolsonaro. Se você tem alguma coisa contra a minha pessoa, me perdoa. Eu te amo, Cristo Jesus. Independentemente das suas escolhas, de quem você vota ou deixe de votar, a sua opinião é respeitada por Deus, por que não pelos seres humanos? Nós respeitamos. O que nós não podemos é deixar de ser amigos e de orarmos juntos. Senhor, Israel, visita Israel, visita Israel. E eu me lembro que Deus dizia, diversas vezes, que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra, diga eu. E Deus iria levantar um espírito de inimizade e ia dar um sacode, um reboliço, colocando tudo de cabeça para baixo. E pessoas iriam confessar com a sua própria boca coisas, iriam botar para fora, sem saber o que estava falando. Talvez isso tenha acontecido com este homem, esse concílio. Porque o que ele falou foi completamente repudiante. Pastor nenhum, a ovelha que se confessa, toma um conselho com o pastor no gabinete pastoral, ele vai tornar aquilo público. Isso foi desproporcional, feio, muito feio, e existe perdões? Existe. Mas existem idas que não tem mais volta. E Bolsonaro acreditou, Bolsonaro acreditou em Silas. E Silas jogou no ventilador algo que ele estava depressivo, chorando, e o que vocês viram? Isso não é atitude de qualquer pastor, eles menos renomado, por menos que seja, imagine renomado como ele. Isso é lamentável, mas isso tinha que acontecer. porque justamente isso era o encontro que Deus ia ter com o Silas, que ia ter com o Bolsonaro. Era o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro. e o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro, quem viu os vídeos, não é normal, o pastor, entendeu, que deveria levar o fruto do Espírito, a mansidão, pegar uma jornalista de esquerda, pegou logo de esquerda, para falar aquilo que falou e ofendeu a pessoa de Bolsonaro e a autoridade. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar as autoridades e principalmente aquela que exerce alguma honra sobre nós. E Bolsonaro exerce essa honra sobre todos. Eu me lembrava de quantas e centenas de vezes Silas andava num avião presidencial com Bolsonaro. E tinha que acontecer isso, tinha que acontecer. Deus não fez nada, a amostra 3, 7, da qual não tinha sido revelado. Deus não fez nada. E Deus não habita onde tem confusão. E essa pessoa está com um espírito de confusão 24 horas. Chegou a me chamar e chamou você e chamou todos. Eu queria perguntar uma coisa a você. Quem elegeu Bolsonaro? Quem elegeu? O povo. Mas com que ferramenta Bolsonaro usou para ser eleito? A internet, as redes sociais. Então, aquele que defende a democracia ou diz que defende a democracia como ele, atacou todos que usam da rede social. E se mostrou preocupado com a rede social. Porque eram pessoas que eram maria ou vai com as outras. E as pessoas iam muito por momento. a pessoa que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamentos, que é algo que está na Constituição, está preocupado, agora está preocupado igual àqueles que queriam censurar a internet, que queriam censurar a livre manifestação de pensamentos. Estava preocupado com isso e chamou Bolsonaro de frouxo. As palavras foram tão pesadas que eu não vou nem usar. Feriu a honra de um homem. Meu Deus, feriu a honra de um homem. E isso é lamentável. Isso é lamentável. Mas não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Isso é Bíblia. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isso é Bíblia. Bolsonaro tinha que se afastar de ser. E tinha que ser revelado de qualquer jeito. Tinha que ser. Era isso que Deus queria. Que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Quem é o homem? Por mais famoso que esse homem seja, o mais respeitado, o considerado, quem é o homem? Não é nada perante a grandeza da majestade e da magnificência de Deus. Deus é sempre maior do que tudo. Seja todo homem mentiroso e só o Senhor verdadeiro. Isso é Bíblia. Mas Bolsonaro estava muito ligado. E não era só Valdemar Costa Neto. Não. A pessoa maior que se mostrou revoltado foi o Silas. E mediante os olhos de toda a nação. Então Deus cumpriu fielmente que Deus iria marcar um encontro com Bolsonaro se ele não ouvisse Deus. Ele não ouviu Deus. Porque ele não ouviu Deus, Deus permitiu que Silas Malafaia fizesse aquilo. Se Bolsonaro tivesse ouvido Deus, Deus não teria acontecido isso. Mas como ele não ouviu e Deus ama tanto a pessoa de Bolsonaro que Deus fez com que as máscaras caíssem. Uma pessoa completamente desacalibrada, sem espírito de mansidão. arroga. Sem os frutos do espírito. Só ataca, só ataca, só a mãe te ataca, 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 ela não prega mais nem a Bíblia. E atacar logo quem? Quem diria que na pessoa deste pastor fosse atacar o presidente Jair Messias Bolsonaro? Olhe, eu sei de tanta coisa que Deus me mostra pelo Espírito, eu queria estar de frente a frente com Bolsonaro para perguntar uma coisa a ele, que eu também sei, mas eu vou dizer todas as coisas que Deus me disse. Deus deu quarenta e oito horas para desentorxicar Jair Messias Bolsonaro, que o seu grande amigo que te ama tanto, Silas Malafaia, detonou o senhor com a jornalista de esquerda para envergonhar. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não é de Deus, não tem nada a ver com Deus, isso é prepotência, arrogância, exaltação, a prepotência de assédia, queda, não tem fruto do Espírito, nada de fruto do Espírito aí, nada. Agrediu a honra, olha como eu estou falando, eu estou falando de uma maneira simples, eu não estou agredindo honra de ninguém, chamando ninguém de frouxo, de covarde e da pior decepção. Palavras é igual a bala de revólver, quando sai pelo cano, quando sai pelo cano, não dá para mais, não dá para segurar, não dá para voltar atrás, não dá para voltar atrás. Que Deus possa abençoar a pessoa do Bolsonaro, porque com certeza está uma ferida muito grande nele, mas foi precisa essa ferida, foi necessário que isso acontecesse. Para Deus salvar o homem, para Deus mostrar para o homem que o melhor amigo dele é Jesus Cristo de Nazareth e o povo que colocou ele na presidência em 2018 e fez todo o movimento em 2022. Um povo que não é bolsonino, nem bolsonícolas, não. Respeita nós, que nós somos propriedade exclusiva do rei dos reis, senhoras e senhores, se você não sabe. Respeita a propriedade exclusiva do rei dos reis, senhoras e senhores. Deus botou dois caminhos, um largo que leva à desperdição e um estreito que leva à salvação. E ele respeitou o nosso direito da gente ir para o largo ou para o estreito, porque é que o sacerdote aí não respeita o direito do povo. Se você não respeita o povo, você não se respeita nem a você mesmo. É triste. É triste. Que Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amo vocês.